Logo mais a gente começa aí a análise das notas do ProUni. E vamos aqui, vamos. E vocês estão todo mundo bem, galera? Estudaram bem essa semana, todo mundo? Cadê a produção? Bota a tela pra gente aí. Oh, meu Deus. Só apertar a seta, gente. Vamos lá. Show aí, ó. Show demais, galera. Então, aqui é o seguinte. Gente, a ideia da live de hoje, tá bom? A gente já tá abordando aqui as notas de corte do ProUni com vocês. Tá, galera? O que eu tô observando aqui de forma geral, tá? Vou falar aqui todas pra ampla concorrência, beleza? Região ali, pessoal, da Bahia, tá? Pegar aí a Eunapolis, né? A Pitágoras, que é a faculdade nova. Nota de corte lá tá dando na casa dos setecentos ali e setenta, né? Altíssima aqui pra ampla concorrência, né? Vamos ver aqui as outras aqui, né? Itabuna na Bahia também, pessoal. O Nordeste ali tá forte, hein? Sete sessenta e quatro. Né? Maceió só abriram sete vagas pra ampla. Apenas em uma faculdade ali. Nota de corte sete sessenta e nove. Beleza? Juazeiro. Na Bahia. Sete, sete, seis. Então, pessoal, o que a gente observa nesse ProUni desse ano, né? Um aumento extraordinário aqui das notas de corte, né? Se a gente for observar aqui, estado por estado, cidade por cidade, ó. Como vocês estão vendo aí, as notas de corte altíssimas, né? Até então aqui, todas ali acima da casa dos setecentos e sessenta. Isso pra ampla concorrência. Ó, isso aqui, gente. Pelo amor de Deus, fortalece o Ceará aqui, ó. Sete vagas pra cotas, três vagas pra amplas, setecentos e oitenta e nove. Vaga de federal aqui, né? Isso aqui. Beleza? Então, professor, o que que acontece que essas notas do ProUni estão tão altas nesse semestre? É o seguinte, galera. Como esse pessoal aqui utilizou até essa nota aqui já no ProUni, né? Muitos dos alunos que marcam essas notas aqui, eles, inclusive, já estão na faculdade, né? Já passaram em alguma universidade ali pelo SISU, eles, geralmente, eles colocam aqui. Porque o aluno de ProUni é o aluno de escola pública, né? Então, ele já tem necessariamente ali o direito à cota, né? E a gente acaba observando, ó, aqui em Brasília mesmo, por exemplo, ó, nota de corte, pessoal, pra ampla concorrência lá na Unieuro, deu setecentos e noventa, né? O que que vai acontecer? Bem provavelmente, essas pessoas que estão fazendo corte dessas faculdades, né? Eles não devem se inscrever, viu, pessoal? Então, fiquem calmos, tá? Se você tirou a nota ali na casa dos setecentos e cinquenta, setecentos e quarenta, tenta marcar alguma universidade ali que fique próxima, mas você também seja esperto, né? Nesse último dia, qual que vai ser a tendência? Todo mundo vai tentar marcar ali na faculdade onde vai ter uma nota de corte, né? Então, instantaneamente, né, ela deve inflar essas listas, né? E aí, eu já vi já vários casos do seguinte, o aluno, ele vem, ele marca em alguma faculdade que a nota de corte tá maior do que a dele, mas e quando ele vai acompanhando as listas de chamada, acaba chamando a pessoa porque, como eu falei pra vocês, logo após o corte, a gente não sabe se a variação é grande ou pequena. Então, a gente pode ter uma variação ali de coisa de dez pontos até, vinte pontos até, do corte, tá? A partir do momento que eu decidi do corte, por quê? Mesmo tendo poucas vagas, às vezes o candidato, ele não vai assumir a vaga que eu falei pra vocês porque ele já deve estar em outra faculdade, né? Poucos desses aí que vão estar no meio disso, né? Ali mais mal colocados, ou seja, mais próximos do corte, que geralmente assumem. Então, normalmente, o candidato, ele nas primeiras colocações, ele não tende a assumir essas vagas aqui, de pro-uni, de fiéis, tá bom? Então, ele geralmente marca ali mesmo só pra dizer que passou, beleza? E aí, assim, pra não deixar a esperança de vocês aí morrer, né? Mas até então aqui, pessoal, aqui, ó, estamos na região aqui do Goiás agora, né? Passando aqui por Goiânia, na PUC de Goiânia. PUC de Goiânia, pessoal, 785 nota de corte do Pro-uni, né? Lembrando que as notas do Pro-uni, pessoal, são sem peso, né? Então, a média ali, bruta, bruta, bruta. Tá? Aqui, ó, Campos de Itumbiara, né, pessoal? Em MEPAC, né? Em MEPAC, Faculdade Nova ali na região do Goiás, se a gente consegue observar aqui. Ó, nota de corte até que tá legal aqui, ó, 755 pra amplo. Até que tá justo ali na região do Goiás. Deve chamar até uns 740 nessa região aqui, viu, pessoal? Mineiros, por exemplo. Mineiros, né? Normalmente, Mineiros abre muita vaga, mas observamos aqui nesse semestre, tá? Abriu só uma vaga pra amplo, uma vaga pra cotas. Mesmo assim, nota de corte ficou legal aqui, ó, 776. Não tá tão alto assim pra ser uma vaga só, né? Tá até bom. Então, pessoal, assim, resumindo pra vocês, tá? Nota de corte no Pro-uni semestre, como teve pouca vaga. Oi, Natália, tudo bom? Como é que tá? Só os locos aí da sexta-feira aí, vendo Pro-uni, nota de Pro-uni. Então, pessoal, aqui, ó, o que a gente consegue analisar? Lá no Maranhão, só tivemos vaga lá no Selma, né? Que é da rede lá da União também, a mesma aqui de Brasília. E aí, pessoal, lá, nota pra ampla, 786. Galera, isso aqui, pra quem tem cotas em escola pública, dá pra entrar na Federal numa boa, né? E é assim, o que eu tava falando pra vocês, pessoal. Meio de ano de Pro-uni, nota de corte lá em cima. Já espera por isso, tá? Então, chegou ali no meio do ano do Pro-uni, nota de corte lá em cima. Agora, mais pro final do ano, viu, pessoal? Pessoal, segura sua nota aí, se você não passou nesse meio do ano, não se desespere, por quê? É bom que desafoga, quem tem que passar agora vai passar com essa nota, e no final do ano, tu pode acabar utilizando nenhuma essa nota, né? Vamos lá. Então, aqui, pessoal, outra coisa também que eu observei de forma geral é o seguinte, né? Se vocês forem comparar com o Pro-uni do processo anterior, né? A gente consegue até analisar isso. Como o Enem, o último Pro-uni que a gente tem foi em relação ao Enem 2020, né? Então, muita gente já tinha utilizado as notas, por isso que a gente teve uma queda. A gente via aqui, pessoal, depois vocês dão uma olhada lá no nosso canal do YouTube, a gente gravou todas as faculdades, né? No semestre anterior, a gente conseguiu observar justamente isso. Teve gente passando ali na primeira chamada com nota de 730, 740, imagina, né? Primeira chamada. Agora aqui, né, pelo que eu tô vendo, notas ali abaixo de 750 não passam na primeira chamada em lugar nenhum aqui, né? Então, todas aqui acima de 750, né? Uma outra ainda na casa de 50 aqui, a maioria mesmo 770, 780, tá? Então, se você tá aí fazendo o Enem já pensando em fazer o Pro-uni no final do ano, né? Fica desperto aí. Já olhei. Tá? Passando aqui pela região de Minas, né, pessoal? Tô vendo aqui, ó, BH, a Univade, lá no Governador Baladares também, tudo alto, tudo acima de 760, tá? E Patinga também ali, ó, 5 vagas pra Ampo, 5 vagas pra Cota. Aqui tá legal, ó, 5 vagas pra Ampo, 5 pra Cota, 766, uma boa, tá? E aí uma dica pra vocês, pessoal, nesse último dia, aonde marcar, tá? Tenta empresar por faculdades que são no interior, tá? Então, tem uma tendência maior de desistência, faculdades que são no interior, né? Outro ponto também importante é o seguinte, tá? Lembrar que a gente também não sabe se essas duas opções aí estão fantasmas, né? Se você tá se inscrevendo em uma opção, ficando apenas em uma opção. Ou se você tá se inscrevendo nas duas opções e você tá ocupando as vagas nas duas, também pode ser que isso esteja acontecendo, tá? E aí, obviamente, também as notas vão sempre... Sempre reduz, pessoal, sempre vai ter segunda chamada, ainda mais pensando pra aluno, tá? Pra Unifes, pode confiar aí que tem segunda chamada sim, tá? E normalmente, pessoal, essas segundas chamadas, elas tendem a ter uma queda, né? Em média de 10 a 20 pontos, 10 a 15 pontos. Obviamente, né, como eu falei, é uma média, né? Então, tem faculdades que às vezes não varia nada, tem faculdades que às vezes não varia bastante, tá? Vai depender muito ali da região. Obviamente, pessoal, um dos fatores também que pesa bastante aqui é se essa bolsa é integral ou se essa bolsa é parcial, né? Porque, assim, obviamente, na bolsa parcial, às vezes o aluno vai ter que complementar o resto da mensalidade. E aí, como a gente tá observando, né, pessoal? Tem mensalidades aqui que chegam a 11 mil reais, 9 mil reais, 10 mil reais. E aí, um aluno de pra onde, né? Se for pensar na realidade dele, né? É um aluno de escola pública, teoricamente, né? Pra pagar um valor desse... Às vezes, metade de uma faculdade dessa, pessoal, chega a ser até mais caro do que a faculdade inteira. Por exemplo, você pega ali o campus da Unirv, né? Unirv mesmo ali, você tem mensalidades, assim, sem ter bolsa, sem nada, de 4 mil e 5 mil reais, né? Se você pega um pra onde 50% na faculdade de 11 mil, já é quase 6, 5 mil reais, né? Então, às vezes, vocês podem pesar também isso na caneta, assim, é uma opção também pra vocês aí, né? Então, assim, obviamente, pessoal, faculdades com mensalidades um pouco mais baratas, elas tendem a ser mais procuradas, tá? Outro ponto também importante é se a cota ou se a bolsa é integral ou parcial, também isso pesa bastante. Obviamente, a integral vai ter um nota de corte maior, tá? Entendendo aqui a região de Minas, né? Tudo aqui, ó, pessoal, região de Minas, 760 pra cima, tá? O mesmo espera aqui pra região de São Paulo. Ainda não chegamos lá ainda, não chegamos lá ainda, na verdade, né? Mas aqui, ó, tudo em Minas, ó, tudo acima de 760, tá? Nenhuma perdoou. Eu tô falando tudo isso pra ampla, viu, pessoal? Aqui, ó, Uberaba, ó. Uberaba, pessoal, 768. Então, as menores que a gente tá encontrando aqui na região de Minas, na casa de 760 mesmo, né? E contando pra vocês, pessoal, não se desesperem, tá? No final do ano vai abrir pra Unifiez de novo. Então, sempre tentem, isso aqui é uma ótima oportunidade pra vocês, tá? Aí, ó, São João do Rei, ó, Unipitão, ó. Já tem aqui a 9300. Tá com um noto de corte legal aqui, ó, 761, né? Vê aqui em Montes Claros também. Acho que eu já tinha visto aqui, né? Combinado. Descendo, ó, Mato Grosso, pessoal. Temos ali só a Fapan, né? Fapan uma vaga pra Cotas, uma vaga pra Amplo. Noto de corte também ficou legal, tá? Ali em Cáceres, pessoal, é interessante, tá? Fazer também ali e jogar. Nesse plone agora não, né? Só tem uma vaga, né? Bem provavelmente, pessoal, vocês podem ver aí. Quem for acompanhar aí a série, vocês me falam, tá? Mas eu acho que a nota de corte aqui do segundo colocado já deve ser um pouco bem abaixo de 760 ali. Deve ser um 750 e alguma coisa, um 740, tá? Chegando ali no Pará, né, pessoal? Belém, ó, uma vaga pra Amplo e Três pra Cotas. 764, né, alta também. Né? Marabá, vamos ver. O que eu percebi, pessoal, ah, aqui, ó, isso que eu ia comentar. Essa facinpa aqui, desde o início, ela já tava com a nota de corte baixa, né? Nos primeiros dias ali, eu tava na casa dos 730, 740, tá? Observem que aqui a facinpa, ó, pessoal, tá uma boa de marcar, hein? Principalmente cotista, tá? Quem tiver escutando aí com cortes, ó, isso aqui é bom de dar uma analisada, viu? Lá em Marabá, muita gente se inscreve aqui, não vai assumir a vaga. São 12 vagas pra cotas, então deve rodar muito essa lista, tá? Então, dá uma olhadinha depois aí na facinpa aí, quem tiver ouvindo aí vai marcar o ProUni, tá? Redenção também é uma ótima opção aqui, ó, 17 vagas pra cotas, tá? Então, se você tem direito a cotas, tá? Jogar pra lá, vale a pena. Redenção. Ou Marabá, né? Então, assim, pessoal, até então, né, tá valendo a pena aqui jogar lá no Pará, né? Vamos ver aqui, ó. Ó, mensalidades também aqui, ó, pega na região de Pernambuco também, então as mensalidades são legais, essas 6.500, dando nota de corte aqui de 767, né? Também muito boa. Vamos lá. Aqui nas demais faculdades são poucas vagas, né? Quando vem pouca vaga, assim, em cidade grande, já sabem que tudo acima de 760. Ainda mais Recife, né, pessoal? Aqui, ó. Lá na Parnaíba também. Pessoal, Nordeste, tá? Apesar de vocês, às vezes, acharem que não, mas lá as notas de corte são bem altas, tá? A galera ali do Nordeste, ele arrasa, né, né, hein? O pessoal é fera, tá? Então, geralmente, as notas de corte lá já esperam em alto mesmo, tá? Não se preocupe aí. Aí, ó, lá. No Piauí também, ó. Só duas vagas pra ampla aqui nessa faculdade, por isso que deu tão alto, 731. Agora, nessa outra aqui, ó, 15 vagas pra cotas, 5 pra ampla, né? Lá no Piauí também, na UninovaFap, né? Conheço demais essa faculdade aqui, é ótimo. UninovaFap também, nota de corte alta, hein? 775. Nota de corte alta. Vamos lá. Ó, que legal. No Sul, pessoal, interessante, ó. Aqui no Campo Mourão, né, uma vaga pra amplo só, nota de corte 755. O cara tá liderando aqui, né? E, geralmente, pessoal, por exemplo, se você pega ali, tá? Uma vaga e a nota de corte, ela tá um pouco abaixo, assim, do esperado, né? Às vezes, essa pessoa lá assume a vaga. Então, assim, marcar alguma opção que só tem uma vaga é meio... É meio difícil, né, torcer, assim, pra você ser logo o segundo de ser chamado, ou o terceiro, né? No caso, às vezes, se chama até o terceiro dia e tal, como tem uma vaga, né? Mas é basicamente isso. Olha lá, ó. Vou pegar agora aqui, ó. Curitiba, né? Curitiba, a gente tem tanto a Pequeno Príncipe, né? 775, a nota de corte lá alta, tá? PUC Paraná também. Nossa Senhora! PUC Paraná é uma das maiores notas que eu vi aqui no ProUni, tá? Até então, maior nota. 792, galera. Quase 800. E lembrando que isso aqui é média bruta, hein? Então, 792 de média bruta. Essa pessoa aqui com peso, com certeza, deve ter passado no SESU, tá? E aí, o que eu falei pra vocês, pessoal? Esse concorrente aqui, com certeza, não deve assumir, não. Tá? Mas aí também é pouca vaga, né? Ó, aqui também é a mesma coisa, ó. Lá na PUC agora de Londrina. PUC também tá alta, hein? PUC de Curitiba tá maior. Agora de Londrina aqui, ó. 786 também, bem alta. Nota de corte alta, pessoal. Isso aqui é média bruta, viu? Eu tenho aluno da Ampla que não tira isso. E aí, vamos lá, ó. Continuando. Maringá. 9 vagas pra Ampla, né? No Sul, ele tem uma tendência a ter mais vagas pra Ampla, viu, pessoal? E no Nordeste, tem mais cotas, assim, e tal. Pato Branco. 7 pra Ampla. 7 vagas pra Ampla. Nota de corte 758 também tá bom aqui. Pato Branco é uma boa, pra marcar igual. Parar. Legal. Continuando. Região aqui do Rio de Janeiro. Angra dos Reis, pessoal. Angra dos Reis. 2 pra Cota, 1 pra Ampla, né? Nota de corte 765. Também razoável. Duque de Caxias. Tá? 761. Região ali do Sudeste, pessoal. Rio, São Paulo, tá? Como ele tem muita faculdade, às vezes dilui um pouquinho mais, né? Mas aqui, pelo que eu tô vendo no Rio, tá montando a média das outras, né? A impressão que eu tenho, pessoal, que muito aluno, assim, pelo que eu coletei hoje, assim, de dados, né? Muitos alunos também tá com muito medo desse problema, né? Eu vi muita gente desistindo com essas notas de corte alta, né? E eu sempre falo, pessoal, já acompanhei demais uma galera, assim, que dá sorte de pegar umas notas de corte, tipo assim, logo abaixo do corte, ser chamado, entendeu? Dá uma diferença de 20 pontos pra baixo, 10 pontos pra baixo, e acaba sendo chamado. Então, sempre tentar, pessoal. A esperança é a última que morre, né? Então, se o desejo de vocês é cursar a medicina ou algum outro curso aí, eu acho que vocês sempre tem que tentar prestar e tentar fazer os vestibulares pro curso que você deseja fazer mesmo, né? Aqui, ó, tá bom. Lá na Universidade Redentor, né? 757, ó, 10 vagas pra ampla, 10 pra cotas, né? Então, tá valendo a pena aqui, tanto pra quem tem cotas, pra como quem tem ampla, né? Só tem bolsa integral, então aqui, ó, tá legal em Itaperuna, né? Lá no Rio, isso aqui tá legal, hein? Vai chamar muito essa faculdade aí, depois vocês anotem aí. Descendo, ó. Petrópolis, vamos ver, ó. 8 pra cota, 7 pra ampla. Nota de corte na ampla, 759, ó. Essas faculdades aqui no Rio, onde tem mais vagas, né? Tá dando uma média um pouquinho menor, né? Um pouco abaixo ali de 760. Então, quer dizer que nossas chamadas aí devem chamar a galerinha do 740. Essas aqui do Rio tão boas, assim, também de marcar alguma coisa, hein? Vamos ver Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Aqui eu não entendi, né, direito. Só duas vagas parciais pra ampla, né? 781, essa aqui é difícil, né? E ainda é vaga parcial, pessoal, olha só. Faculdade cital, ó. Que nem eu tava falando pra vocês. Mensalidade, 12.200. Só tá oferecendo bolsa parcial, ou seja, a pessoa vai ter que pagar aqui um valor de 6.100. 6.100, pessoal, tem faculdade de medicina aqui no Brasil que é mais barato que isso, né? Isso que eu tô falando pra vocês, às vezes ficarem espertos, né? Agora, se você é da região, se isso aqui é perto do seu caso, vale a pena, tá? Aí, ó. E aí, galera, obviamente, né, pessoal, essas vagas que são parciais, tá? Elas tendem a rodar bastante, principalmente essas que têm mensalidade alta, né? Então, aqui, ó. Unigrã Rio também, aqui, ó. Note de corte 763, também tá legal. Outra dica também que eu dou pra vocês, pessoal, é o seguinte, né? Cidades de capital, assim, tipo, Rio, Rio, né? São Paulo, São Paulo, né? DF, Goiânia. Essas regiões, elas tendem a ter as maiores notas de corte, tá? Curitiba. Então, capitais, de forma geral, né? Tem notas de corte maiores porque é onde a grande maioria quer ficar, onde a galera quer passar, né? Ficar perto de casa. Tem estrutura melhor, a faculdade também já é mais bem estruturada. Então, assim, tem um suporte melhor. A galera, às vezes, prefere. Mas, assim, eu falo pra vocês. Fazer medicina no interior é ótimo, assim. Até em relação ao notas de corte, em relação também à autonomia da cidade, tá? Vassouras também deu alta aqui. Então, assim, é mais essas duas aqui, né, pessoal? Tanta região, assim, mais ou menos ali. Rio de Janeiro, Petrópolis e Teresópolis, assim, eu achei mais interessante. Vamos olhar agora aqui, pessoal. Porto Velho. Porto Velho aqui também, nota de corte, né? Abriu muita bolsa parcial lá, né? 11 para a cota, 16 para a ampla. Essa de cota aqui, pessoal, arrisco dizer que vai rodar até uns 720, 730. Essa parcial aqui, com certeza, 11 vagas para a cota parcial. Aqui deve estimar mais ou menos ali uns 720, tá? Lá em Porto Velho. Vindo aqui no outro extremo, né? Aqui no Caxias do Sul, 766. Vamos para o passo fundo. Quatro vagas para a... Quando eu falei para vocês, pessoal, aqui no Sul é mais ampla mesmo, né? Infelizmente, 759. Tá legal também a nota. Então, aqui, pessoal, observem que até então a gente não viu nem uns 740, né? No último ProUni ali, a gente conseguia ver 730, 740. Então, vocês estão vendo a diferença que está agora, né? Meio do ano é assim mesmo, pessoal, não assusta. A quantidade de vagas é menor. 768 ali também, Santa Cruz. Vamos ver em Santa Maria. Santa Maria, três vagas para a ampla. Sendo que aqui é legal. Trouxe também parciais para a ampla, mas a nota de costumidade é alta. E olha que interessante, ó. Nota parcial da ampla deu maior do que a nota do integral, né? Então, olha só. Aqui, ó. Parcial, 773. Integral, 760. Então, a diferença entre três pontos aí, mais ou menos. Tá? E aí, como eu falei para vocês, pessoal. Parcial, geralmente, roda mais do que a integral, né? E aí, cidade interior roda mais do que cidade capital. Tá? Vamos ver se a Santa Maria aqui já viu, né? São Leopoldo. Duas vagas para a ampla. Tá? Aqui também, novamente, não teve cota. 763 é a nota de corte. Tá? Agora, vamos lá, ó. Chegando aqui na região de Santa Catarina, pessoal. Criciúma, oito vagas para a ampla, duas para a cota. 761. Legal também, tranquilo. Deve chamar ali até uns 750, né? Que é um Criciúma. E tá já aí também, ó. Pouca vaga. Três para a ampla, uma para a cota. 769 também. Deve chamar mais ou menos ali perto de 50 também. Eita. Joacaba. 759. Ó, esse aqui tá legal, hein? A UNOESC. UNOESC tá legal. Bora ver lá em John e Ville. Um abraço para os alunos aí de John e Ville lá, o Diego. Ó, 761, tá? Bolsa integral também aqui. E, pessoal, assim, a gente já estava esperando mesmo ficar nessa casa dos 760, 770. Um ou outro ali na casa dos 750, mas vocês observaram aqui que é bem pouca coisa mesmo. Olha lá em Palhoça, ó. Seis para a ampla, uma para a cota. Rio do Sul, vamos ver, ó. Três para a ampla, uma para a cota. Também meio que padronizaram isso. Não, 757 também. Legal. Saindo de Santa Catarina, pessoal. Só terminar aqui, ó. Aracaju, rapidinho. Aracaju, oito para a ampla. Nota de cota, 774. Pessoal, Nordeste sempre vai dar alta, viu? Seguinte com isso, não. Nordeste é onde tem os maiores médios aí do Enem aí que a gente encontra, né? Então, olha só, pessoal. Chega lá em São Paulo, né? São Paulo aqui, com certeza, é o mais cogitado, né? São Paulo, inclusive, é o estado que a gente tem mais faculdade de medicina aí no nosso país. Olha lá. Já começamos aqui com a nota 758, né? Em Aracatuba. 758. 780. Por que essa nota, meu Deus do céu? Só tem uma bolsa parcial, né? Jesus amado, né? Colocar nessa faculdade aí. Tá? Vamos ver agora aqui. O Bragança Paulista, ó. Essa aqui tá boa. Sete vagas para a ampla. Sete e meia e um. Guarujá, quatro para a ampla. Duas para a cota. Sete e cinquenta e nove. Noeste, três vagas também. Sete e cento e sessenta. E aí, galera? Pra quem tem curiosidade e tá chegando aí agora, tá? Tô mostrando aqui pra vocês as nossas videoconias, ó. Guarujá, Jaú. Vamos agora aqui, ó. Jaú. Cinco para a ampla. Sete e meia e três. Jaú tá pouca vaga, né? Presidente Prudente, né? Tá melhorzinho aqui. Dez para a ampla. Sete e cento e sessenta e dois. Noto de corte. Não tem parcial. Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, região que tá ampla, né? Temos busso parcials também aqui, ó. Agora se tá mais correto, ó. Olha aqui, ó, pessoal. Deu alto também, ó. Sete e sete e nove aqui na integral e na parcials, sete e sete e dois, né? Aqui na região de Ribeirão. Pessoal, claro, né? Ribeirão Preto. Cidade grande. Pessoal quer ficar perto. Não. Duas para a ampla. Sete e sete e sete e meia e dois. Tá? O Naerp aqui, ó. Sete e meia e meia. Também cinco vagas para a ampla. Três pacotas. Bacana. São José dos Campos, né? São José dos Campos também. Pouquinha vaga. Três vagas para a ampla em duas pacotas. Sete e meia e quatro aqui. São Paulo, São Paulo, né? Cidade de São Paulo, ó. Sete para a ampla. Sete e meia e dois. Aqui tá bom, hein? Piranga. Doze para a ampla aqui também no sete e meia e quatro. Unicídio também aqui, ó. Unicídio, pessoal, se inscreve bastante, né? Sete e meia e dois. Nota do Unicídio de Itabu, hein? E a Unicídio, sete e cinco e nove. Unicídio e Unicídio, hein? Essas estão boas, hein? E terminando aqui, pessoal, né? Tocantins, terminando todos os oitenta e seis municípios. Vimos aqui, pessoal, analisando os oitenta e seis municípios aqui com vocês. Tá? Então, olha só. Duas para a ampla, quatro para a cotas, tá? Duas bolsas integrais aqui, sete e sete e sete. Sete e três. Lá nas Imepax, Interpax da vida. Interpax, né? Aqui, ó. Interpax, né? Lá em Palmas, Porto Velho. Ó, sete e meia e um também. Aqui, muita vaga para a cotas. Legal, sete vagas. Bom. Mas agora tem mais, né? E por fim, né, pessoal? Porto Nacional, dez vagas para a cotas, três para a ampla. Tá? E aí, sete e meia e dois. Então, galera, assim, de maneira geral, beleza? O que é que eu gosto sempre de trazer para vocês é o seguinte, tá? Pensando em ProUni, pensando em... Em Fies, enfim. Tá? Eu quero que vocês sempre tenham em mente o seguinte. Obrigado.